Eu vou acionar o Alfredo, né, porque ele vai fechar o setor policial com aquela notícia da busca de um assalto que aconteceu na área central ontem de manhã aqui em Três Lagos. Alfredo? É, Israel, foi um corre-corre, 13 horas e 50 minutos, calor de 40 graus. Moradores ali da rua Bruno Garcia, cruzamento com a engenheira Elvira Mário Mancini, presenciaram um homem de pele morena usando roupas pretas, furtando fiação elétrica de uma residência. A polícia militar foi chamada e ao perceber que a viatura estava a caminho, esse homem saiu pulando os telhados e muros das residências e foi o maior tendel, o pessoal jogando pedaço de telha, pedaço de pau e o perigo, o perigo, a polícia militar conseguiu recuperar a bolsa desse homem e dentro da bolsa havia uma faca com 30 centímetros de lâmina. Perigoso, já tivemos uma vítima que tentou segurar um ladrão e acabou sendo esfaqueada e morta. Então não tente reagir, deixe para a polícia militar. Infelizmente, esse cidadão acabou conseguindo fugir, mas a polícia trabalha com as imagens de circuito interno da região e já passou para a polícia civil para que faça o trabalho de investigação e identificação desse homem. Dentro da mochila havia ferramentas, roupas e ainda vários outros objetos para fazer o produto de furto. Dentro da residência, ele já havia cortado cabos elétricos, desmontado um ar-condicionado, tirado torneiras da casa e, infelizmente, ele não conseguiu carregar. E só para encerrar, Israel, tivemos um homicídio registrado no final da noite de domingo, começo da madrugada de segunda, lá em Brasilândia, cidade vizinha aqui em Traslagoas, aonde teve esse assalto. Lá teve um homicídio também, aonde na Avenida Aviação, um homem de 19 anos acabou morrendo com três esparos de arma de fogo após uma discussão com um rapaz ali que, segundo as testemunhas, eles teriam entrado em discussão uma vez de fato e, por conta disso, o suspeito teria disparado por três vezes contra essa vítima. O Caisson, que é procurado pela Polícia Civil, teria fugido e, agora, a Polícia Militar e Civil de Brasilândia, junto com a Polícia do Estado de São Paulo, fazem buscas para tentar prender esse homem e tentar solucionar a motivação desse crime de homicídio, Israel. Legenda Adriana Zanotto